Recentemente nós estivemos em Portugal e vocês que me acompanham aí sabem, eu até fiz postagens na nossa comunidade aqui do canal. Nós visitamos um lugar lá que chama-se a Quinta da Regaleira, isso mesmo. Um lugar que até o momento a gente não tinha muitas informações do que as histórias não contadas, do que poderia ter mais ali e tal. E aí é um cara que era brasileiro, que era o dono dessa Quinta da Regaleira, que eu já vou contar mais aqui pra vocês. Quando nós estivemos nesse lugar, gente, sabe quando você vê e você fala, peraí, isso aqui tá muito estranho. Aí eu fui me inteirando da história e fui vendo e essa propriedade, ela tem lugares ali bem profundos, muitos deles que não são permitidos a gente acessar. O passeio lá, né, você paga pra poder entrar nessa propriedade, se eu não tô enganado aqui lembrando, 12 euros. Mas eu quero te mostrar, sabe por quê? Porque aí saiu uma notícia agora e foi algo que deu certinho, com que um Uber contou pra mim logo depois que nós gravamos um vídeo lá. Ó, já pega caneta e papel agora ou anota no seu celular aí. Eu vou deixar na descrição aqui o link do vídeo onde nós gravamos lá, que é do canal Trilha Global. Então, corre lá, se inscreve nesse canal e veja esse vídeo. E você vai ver nós explorando essa propriedade que hoje eu trago uma notícia aqui pra você. Então, o que é que realmente aconteceu por lá? Vamos aqui pra tela? Gente, essa daqui é a propriedade. Olha, é magnífica, é linda. Fiquei, assim, encantado com o local, mas tem a sua parte meio que macabra, né? As histórias não contadas oficialmente. Olha que coisa mais linda, ó. Uma propriedade, assim, realmente incrível. E aí, o que que saiu de notícia? Olha que curioso. Fiquei assim porque, né, estive lá recentemente, poucos dias atrás, e de repente sai isso, ó. Os Filhos de Amélia é um filme de terror místico de Portugal, inspirado nas pinturas de Goia, nos mitos de Épido, Édipo e também em Drácula, né? Bom, o enredo gira em torno da personagem principal, que chega a uma propriedade peculiar em Portugal, repleta de atividades ocultas. Bom, essa propriedade, nós conseguimos andar no subterrâneo dela ali. Tem muita coisa, gente, e muitas partes que não podem acessar. A ironia está no fato de que as propriedades imobiliárias em Portugal são ainda mais bizarras, assustadoras e surpreendentes do que aquelas retratadas em filmes. Tomemos, por exemplo, a propriedade da Regaleira, Lar do Poço da Iniciação, ou Poço Iniciático, como é chamado, que poderia ter saído diretamente de um conto de terror gótico. Essa daqui é uma das imagens desse poço, e não tem apenas um não, tá? Essa é uma das imagens, ó. E o que que acontece, ó? Em meados do século XIX, um milionário excêntrico chamado Carvalho Monteiro residia em Portugal. Ele acumulou sua riqueza por meio do comércio de pedras preciosas e café do Brasil. Além disso, ele era maçom, considerado de alta patente. Com sua fortuna, Monteiro construiu uma propriedade chamada Regaleira, que é semelhante a entrar na fantasia de um alquimista medieval. A propriedade e seu parque formam uma grande metáfora oculta, composta de numerosos símbolos ocultos menores. E é isso mesmo, gente. Eu estive também nesse lugar aqui, e é isso mesmo. É cheio de símbolos, e na hora, eu que sempre estudei ao longo da minha vida sobre esses símbolos, né? Sobre ocultismo, essas coisas. Quando eu bati meu olho ali, eu falei, opa, aqui tá cheio de coisinhas. Acima do solo, um jardim floresce, dividido em duas seções. Uma meticulosamente mantida e outra propositalmente descuidada. Elas representam a natureza do aldo espírito e da besta dentro de cada pessoa. O palácio gótico é adornado com gárgulas, e um parque transborda de estátuas de divindades e símbolos maçônicos, exatamente. Lagos, grutas e cavernas servem como símbolos, e tudo está interligado em um sistema específico, conhecido apenas pelo milionário Monteiro. Então ele que conhecia tudo ali, talvez outras pessoas também. No entanto, a característica mais marcante da propriedade é o poço iniciático, uma visão verdadeiramente de tirar o fôlego. Tá aqui, ó. Esse é o poço iniciático. Bom, aqui, nós estivemos lá então, nessa propriedade. O que aconteceu? Quando nós terminamos de gravar o vídeo, eu dei a sorte, nós chamamos um Uber, de pegar um Uber um senhorzinho de idade, e que conhece muita coisa de Portugal e muita gente por lá. E ele, durante o trajeto de volta pra casa, ele começou a me contar. Ele falou, ó, aí tem as histórias não contadas, é o que dizem, que aconteciam coisas aí. Então ele diz que, além, ele falou pra mim, além desse poço que a gente pode ver ali o final, ele falou que, na verdade, vai muito mais profundo, e que, por baixo lá, segundo ele, supostamente, vamos dizer assim, existiriam várias celas, vários locais pra colocar pessoas, né, e etc, e etc. Então tudo lá no subsolo. Pra poder fazer também rituais e, entre outras, tantas coisas sombrias e macabras, segundo este senhor. Então eu pergunto assim, quantas propriedades assim não existem no mundo? E aí a gente até fala, né, por exemplo, como somem pequeninos, né, pelo mundo inteiro. Só nos Estados Unidos, cerca de 800 mil crianças somem completamente do mapa, e não acham mais, anualmente. Lá em Portugal, por exemplo, tem o caso Madeleine Macken, aquela garotinha que sumiu, e ninguém sabe que destino, né, levou, o que aconteceu. Então, uma propriedade dessa é o exemplo de que podem existir tantas outras por aí, mundo afora, em tantos países, inclusive em Portugal, e que lá no subsolo, bem lá profundo, né, tem celas, lugares pra manter pessoas, né, colocar lá pequeninos, por que não, né, também acontece. Então, eu acho que tá aí uma grande explicação até de coisas, né. Não estou dizendo que ele praticava, mas a residência dele indica que isso não era à toa essas coisas, deviam acontecer mil e uma coisas aí nessa propriedade, né, aqui até lá embaixo, lá, ó. O poço é composto por nove lances com 15 degraus cada. Dizem que o arquiteto italiano Luigi Manini, que projetou o poço, pretendia que os nove lances de escada simbolizassem os nove círculos do inferno, descritos por Dante em seu poema, A Divina Comédia. E pra gente finalizar, Na sua base está o brasão de Monteiro, exibindo uma estrela de oito pontas, com uma cruz templária no centro, adornando uma das paredes, está um triângulo luminoso, um símbolo associado à maçonaria. Para subir ou descer, é preciso atravessar uma escada em espiral, ladeada por balaustradas de pedra, ao longo de uma parede com arcos totalmente revestidos, de vários tons, né, e aqui a gente pode ver, ó, olha só, uma imagem lá do final desse poço, que não é o final na verdade, né. Parece que a torre serviu como um local para rituais de iniciação maçônica, e hoje as pessoas têm acesso a isso ali, pagando, né, 12 euros. De olhos vendados, o estudante desceu uma espada nua erguida contra seu peito. Na base, uma nova provação, o aguardava. Um poço que levava a quatro túneis distintos, cada um com desafio labiríntico. A tarefa do iniciado era acender de volta a luz do dia, navegando pelas vistas deslumbrantes visíveis através dos arcos da passagem. Uma sessão do túnel, intencionalmente inundada, exigia saltos ágeis de pedra em pedra que lembravam o Mário Maçônico, ele fala até aqui. Por fim, o neófito chegou à capela, saudado por seus irmãos, e foi bem vindo ao rebanho da ordem, né. Então, tudo isso, ele diz que representa catabases, uma descida mística ao submundo. O iniciado passaria por uma morte simbólica e ao renascer experimentaria anabases, ou ascensão. Este é o símbolo clássico originário de antigos rituais pagãos. Bom, nós estivemos nesse lugar e eu tive que compartilhar isso com você para que você se questione, né. Quantos e quantos locais existem até hoje e estão em uso dessa forma pelo mundo afora, né. Qual é a sua opinião? Link na descrição, veja esse vídeo nosso lá onde gravamos toda essa propriedade que hoje se tornou notícia, tá bom. Canal Trilha Global, eu vou deixar o link direto para o vídeo, aproveita e se inscreve lá, tá bom. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.